só que essa é a minha voz aqui pra falar você que vai cantar, quem vai cantar é você, eu vou cantar e você vai encantar meu bem olha só fala rapaziada, estamos de volta finalmente depois de muito tempo sem postar pra vocês eu estou de volta e dessa vez estou muito bem acompanhado, estou aqui com a Sabina primeiramente antes de começar o vídeo, muito obrigado Sabina por ter topado a galera já sabe pelo título que está acontecendo, não precisa de suspense Oi gente, seja bem vindo ao meu canal, é a primeira vez aparecendo no meu canal e seja a primeira vez de muitos, sou muito feliz, primeiro hit de muitos talvez, talvez, quem sabe vai depender de vocês, então vamos lá rapaziada, antes de começar o vídeo, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal agora que eu estou de volta, agora que vai ter muito vídeo pra vocês, centro o dedo aí, com um milhão 910 mil, 911 mil, vão bater um milhão até o fim do ano, acho que dá né Ah, com certeza, acredito no potencial de vocês hein Boa rapaziada, me ajuda aí Se inscreve no canal, já deixa o like pra vocês me ajudarem e também se inscreva no canal da Sabrina Pra você que chegou agora e não conhece ela, não conhece o trabalho dela, vou deixar na descrição e vai estar aparecendo na tela também o Instagram dela, o YouTube dela, Tik Tok dela Nossa, tudo isso? Que mais você tem? Você está demais hein Você tem mais alguma coisa? Aí eu gostei Meu WhatsApp, brincadeira Pronto, vou postar um vídeo, fazer o WhatsApp da Sabrina Queria dizer que estou muito feliz de estar de volta e de estar de volta com a Sabrina Como vocês viram pelo título, a gente vai tentar aqui desafiar a Sabrina Porque, pelo nome né, é um Floki Challenge E eu já mostrei pra ela mais ou menos como que funciona o quadro E eu amei gente, sério, que quadro incrível Eu não estou entendendo ainda porque ele for o de Grovô Então gente, as coisas acontecem Aliás, um dia eu vou provavelmente abrir isso pra vocês pro canal e tal, pra gente conversar Porque a vida tem altos e baixos, mas... Coisas boas acontecem Coisas boas acontecem E a gente volta E eu voltei muito bem acompanhado como vocês podem ver E bola pra frente, falando do vídeo Eu vou mostrar pra vocês também como tudo vai acontecer Mas antes disso eu tenho que combinar com a Sabrina algumas coisinhas, certo? Certo A gente vai recriar aqui a música do Matuê, Quero Voar E a gente tinha conversado brevemente de fazer uma resposta Tipo assim, uma versão... Feminina Feminina E aí quero saber o que você acha Como é que você é pra compor Como é que você é no microfone O que você acha que vai ser? O que você espera? Gente, eu cantava há anos atrás E aí eu parei por um tempo também Porque aconteceram algumas coisas na minha vida Foi uma loucura E aí eu decidi parar, enfim Aí agora que... Na verdade foi o Flo que me incentivou mais ou menos, né? Tá voltando aí... Eu que enchi o saco dela, é isso que ela quer dizer? Não... Tá voltando aí pra esse mundo musical que eu amo Eu amo cantar, gente, a gente tenta, né? A gente não para, a gente só dá um tempo Aí a gente tá voltando, eu acredito que vai ser um desafio muito grande Mas eu acredito que juntos a gente vai conseguir fazer um bom trabalho Boa! Parece até que você treinou no espelho pra falar esse discurso Nossa! Que olha... Falou muito bem! Não acredito no meu potencial Não, eu acredito, lógico que eu acredito Sempre acreditei Tanto é que é por isso que você tá aqui Então, rapaziada, se vocês querem ver mais música da Sabrina Número 1, vocês vão ter que assistir essa que a gente vai estar gravando hoje Número 2, vocês vão ter que dar o suporte Pra que ela volte e faça mais músicas com o Flo E também com outros artistas que estão por aí Pra motivar a gente, né? É, com certeza Então, rapaziada, vou setar aqui tudo pra vocês Vou organizar E vamos ver no que que vai dar esse vídeo Eu acho que vai dar muito bom Bora? Bora! Então bora! Rapaziada, antes da gente começar a bolar a letra Que a gente vai tá aqui quebrando a cabeça Pra ver o que que a gente vai mudar da música original Vou mostrar pra vocês um pouco do beat Porque ele já tá pronto graças ao Chusky Beats Que é um amigo meu Que eu tô recomendando o canal dele pra vocês Ele também faz remake de várias músicas que estão em alta do trap E ele é um baita produtor Então eu vou deixar aqui um trecho do vídeo Que mostra ele criando esse beat Geralmente vocês sabem que pro Folk Challenge Eu recrio beat, eu fico horas ali matutando Porém dessa vez eu fiz uma parceria com o Chusky Eu falei, mano, você quer me ajudar aqui pra eu ganhar um tempo? Porque ficou muito bom o beat que ele fez E tá tudo aqui na tela Aqui ó, cês tão vendo Esse é o beat, tá tudo desenhado aqui Mas pra você que tá interessado em produção Clica aqui na descrição pra você ir no canal do Chusky Se você quiser ver ele criando do zero o beat do Matuê Que a gente vai usar Então eu diria que esse é o Folk Challenge mais fácil pra mim Porque às vezes eu desafio as pessoas Fácil nada, não faço nada Que cê vai me ajudar a escrever Verdade, essa parte vai ser muito difícil Geralmente eu trabalho muito no beat Mas então muito obrigado Chusky Fiquem aí com um trechinho do tutorial dele De como que ele recriou esse beat Bom rapaziada, vou começar aqui mostrando pra vocês como é que ficou o remake É, o violão que eu usei foi esse aqui Evolution Modern Nylon Eu coloquei nessas notas aqui ó Bom, estamos ao vivo aqui pra galera da Rede Globo Você tá intelectual né de óculos? É porque eu vou ajudar na letra né, eu tenho que... Cadê o seu? Eu não sei Aqui ó Ah tá lindo Pronto, a gente tem que parecer que a gente... Obrigado amigo Né? Pronto, tudo HD agora Nossa, agora eu sou outra pessoa, enxergo tudo Primeiro de tudo Ouvir o beat Ouvir o beat Né? Então vamos ouvir aqui um trecho do beat Pra gente lembrar de algumas coisas Com certeza vai vir a letra do Matuí na mente Algumas coisas a gente pode deixar, algumas coisas a gente não vai deixar Tá E aí a gente vai pensar Fechou Beleza, eu dei o play e o som não tá saindo Que que tá acontecendo? Uma hora depois Tá muito igual né? Nossa, tá muito foda Nossa, até o carro, olha aqui ó Ele voltou Um spoilerzinho? Então Eu acho assim O passo B que tem que ter né? É então Eu acho que tem que ter algumas partes que deixem a entender assim Que as pessoas identifiquem a música Tá, começa aí Então vamos manter essa... Olha como eu sou intelectual Meu caderninho, gente, minha razenda Tem uns bloquinhos de nome Mano, eu também anoto tudo É que a minha tá atrás da câmera que tá dando suporte Porque eu não quero mexer pra não dar ruim O que? Sua agenda? É, eu também tenho que anotar tudo, senão eu esqueço Nossa, eu esqueço qualquer coisa Eu esqueci o que eu comi ontem Eu esqueci tudo já Sério Você não pode esquecer de deixar o like nesse vídeo Você É verdade Você deixa o like Concordo, gente Deixem o like pra gente Por favor, porque isso aqui vai dar trabalho Entendeu? Se você confia na gente Antes de você escutar a música Deixa o like Se você não confia, deixa o like também É isso Ou seja, você não tem escolha Deixa o like Ou seja, você não tem escolha Porque se você não confia Quando você ver o resultado Você vai passar a confiar É Se você esquecer de deixar o like Depois você escutar o resultado Você volta e deixa o like E deixa o like E o comentário também Porque a gente pode trazer outros vídeos pra galera Verdade É isso aí Na intro, você vai falar qualquer coisinha Se ele estiver falando no microfone Certo Às vezes erro de gravação Dá pra colocar também Dá pra gente comentar sobre o começo dele mesmo Do que ele fala Que eu acho muito engraçado Pode ser A gente deixa aí o spoiler pra vocês Eu acho que foi esse E é uma voz de menina, né? É uma voz de menina Então E o que é o produtor? Eu não sei Porque ela fala o nome de alguém E depois não é Eu não entendo nada Eu entendo É por isso mesmo que dá pra gente criar um negócio bem legal É Então vai Anota aí Escreve aí Passa o bique Põe no ar Essa parte vai manter Essa parte a gente tem que manter pra começar forte E pra galera associar que realmente A gente vai estar recriando a mesma música Porque pelo beat Eu acho que algumas pessoas vão reconhecer Outras não Na hora que escutar você cantando Passa o bique Põe no ar Aí tipo Caramba, não é do Matuê? Sim Aí a gente muda e vai falar Não é mais do Matuê Aí associa uma coisa diferente E a gente vai ter que criar como é uma resposta, né? Uhum Não é só tipo mudando a... No caso não como uma... É Me atrapalha inteira Eu acho que tem que ser assim Tem que ser... Se for uma resposta Eu acho que o lado legal de ser uma música vindo de uma mulher Às vezes o que uma mulher gostaria de colocar na música Ou coisas que... Uma mulher tiraria da música? É Eu acho assim Óbvio, né? Essa música é para todo mundo Mas eu acho que você pode pensar bem no lado feminino assim da parada É porque eu não posso cantar a famosa comedora de prima, né? Não vai... É Não vai fazer muito sentido Poder você pode Poder você pode cantar o que você quiser Mas... Não vai ter muita conexão Então vai Passa o bique e põe no ar A original ele fala Minha bitch quer voar Minha... Você também não pode falar Poder... É o que eu falei Poder você pode Você pode falar o que você quiser Mas a gente vai mudar Mas a gente vai mudar Vamos manter só o Passa o bique e põe no ar Aí depois a gente vem com outras coisas O que você acha? Fechou Mas é importante que rime parecido, né? Então vamos supor Passa o bique e põe no ar Minha bitch quer voar Tem que ser uma coisa que termina com it Pique A gente já falou bique Eu falei pique Ah, pique? Não, a gente pode falar hit Hit Ah, bem melhor Com certeza Tá, anota aí Depois a gente vê o que que vem Tá Rima com, sei lá, hit Faço hit Faço hit, alguma coisa assim Vou voar É Combina Porque é, no caso você tá invertendo Então tipo assim Se ele fala minha bitch quer voar Faço hit Vou voar Vou voar Boa Vou voar Então beleza, vou dar o play Perfeito Na hora certa Ahem Ahem Tá subi Calma, tô com Eu tô com vergonha Eu tô com vergonha De novo, de novo Calma, você tá me dançando nervosa Tem muita câmera me olhando A Sabrina Eu sei que você assim É sempre muito fofa Voz de... Voz de neném e tal Mas agora é a Sabrina séria Qual aconteceu da bronca no seu irmão? Hum Sério Sério Malvadão Malvadão Isso É a carinha de neném Não Não, que neném? Eu tô falando pra você ficar bravo Mas você fala assim Não, mas tem uma bonitinha lá Vai Pronta? Não Vai Solta Passa o Vick Põe no ar Minha voz tá muito de neném Vou embora Não Amigo Ó Mas ó É o que eu falei Não tem pressa, relaxa, se solta Se precisar gravar cem vezes A gente não vai gravar cem vezes Tô precisando de uma mensagem Não, tô brincando Mensagem? Se quiser A sua cara foi a melhor Você É É Uma mensagem Pra Sabrina relaxar Vai Nossa, mas você tá Você tá realmente Olha isso, Sabrina Por quê? Isso é tensão? Sério? É, relaxa Tô relaxada Não é possível Gente É sério? Tá feio o negócio? Tá Você entende disso? Gente, essa música tem que dar bomba Literalmente mil e uma utilidades, né Floki? Não, eu sou um produtor multiuso Que isso? Fazer uma massagem Que isso? Bom bril você, não é meu amigo? Bom bril Gente, ó, essa música tem que dar bom Pra conseguir levar ela Pra ter uma massagenzinha nas costas Gente Um dia de spa, quem sabe Um dia de spa Nossa, esse é muito bom Tá precisando, nossa, você tá trabalhando muito Você acha que eu tô tendência real? Eu acho que é isso, real Tô precisando mesmo de uma massagem? É Que triste Só que agora você tem que tá assim Tá Eu vou me concentrar Prometo Quer uma aguinha? Tem Por favor Só pra dar uma Ixi Obrigada Posso tomar no bico? Pode Quem toma aqui? Você? Eu não tomo no bico Eu tinha um copo, só que eu desci os copos Tá, então eu não vou tomar no bico também Minha maquiagem, porra Deixa eu pegar uma toalha Eu tomei banho Bota aqui Pera de gravar isso Calma Dois mil anos depois Tá tudo certo? Tá tudo certo Tudo certo, nada resolvido Vamos lá Vamos voltar pro nosso climinha Eu vou deixar aqui outra toalhinha Tá Caso Caso aconteça de novo Caso aconteça de novo Eu não vou mais tomar água, prometo Bom, rapaziada É o seguinte A bateria da GoPro acabou Mas como a gente já tá chegando Não vou dizer no fim Mas a gente também não quer dar muito spoiler da letra Então a gente vai mostrar É, a gente vai mostrar assim Um comecinho, talvez Uhum Eu tô aqui na batida De resto, como eu falei Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra vocês verem como é que vai vir a resposta A versão feminina Porque eu saí e vou me seguindo nesse vídeo, né? Exato A resposta da Sabrina Quer voar Do matoê Mas a gente vai fazer o clipe Podemos Vamos Vamos Iremos Vamos fazer um clipe pra vocês Vai sair com clipe essa música Então, geral já se inscreve Ativa o sininho Porque essa semana ainda vai sair Uhum E já deixa o like também Como você já sabe Se inscreve lá E enche a DM dela Vim pelo vídeo do Flowkey Nossa, amei Vim pelo Flowkey Enche o like Se ela não responder Pode brigar com ela E eu cobro E aí depois eu cobro ela Um soco no amigo É Não, mas vamos lá Não, vai dar certo A gente tá se encanhando muito Vai dar certo E vocês vão gostar do resultado Eu tenho certeza É, e eu prometo que ela não vai se molhar no clipe Ah, uma água assim, ó Só pra galera sentir Mesmo que não seja o take Que vai pra música Só pra eles sentirem o começo da música Entendi Canta até a parte Quem tá no toque Vai se abrir, né? Pode ser Pode ser? Tá bom Tá subiq Põe no ar Minha bitch Ih, errei Eu canto o veterano do batuim Tem que ser Tem que ser A sua versão Amigo Tô ficando real nervosa agora Vai Vai, é a última vez, gente Eu juro Bora lá? Bora, bora Prometo que agora vai Galera deve estar com ódio já de mim Não, agora vai É Faço bique Põe no ar Faço hit Vou voar Com carro esporte acelera até estralar Não me impressiona do fuga até no radar Aí tem que... A gente vai ter que gravar separado, né? Ah, é É, porque eu não vou conseguir gravar separado Mas acho que aqui... Vamos... Eu acho que eu vou parar aqui, por aqui Eu acho que a gente... Aqui tá bom, acho que... Porque senão vai dar muito spoiler da música Entendi Então é isso Você vai me salvar, não? A gente vai fazer todos os efeitos necessários Somente o necessário também, porque você canta bem Vai, vou fazer... Então na hora de... Na hora de... Gravar oficial a letra toda Eu dou uma aquecida na voz e a gente se prepara pra eu... Fechou, é Galera, lembrando que a gente acabou de escrever Aliás, a gente nem tem a letra toda pronta, é só a primeira metade Ainda tem o finalzinho da música Mas assim, como ficaria um vídeo muito longo E eu já fiz com o que tinha de estar muito longo Isso, tu pode dar muito spoiler, né? Exato, a gente não quer dar spoiler da letra completa Então, por favor, confiram esse clipe quando ele sair E mais uma vez, se inscrevam no canal da Bela O seu canal é só a Sabrina Kaminski, né? Só a Sabrina Kaminski No Instagram também, só a Sabrina Kaminski Todas as minhas redes sociais estão lá, não? Sabrina Kaminski É isso rapaziada, a gente vai ficando por aqui Ah, já? Espero que vocês tenham gostado Ah, é, pra eles assistirem o clipe Tava gostando de ficar aqui com eles Se não fica muito longo Tá bom Tá bom? Tá bom Então, isso... Ó, fica nos comentários Se vocês querem mais vídeo com a Sabrina no canal Como é que vai ser isso daí Mais música de verdade Uma música sua Ah, eu acho que a gente podia soltar uma autoral, hein? O que que você acha? Eu adoraria Mas aí... Eu acho que eu topo Super topo Então é isso aí rapaziada A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final Deixa o like, se inscreve Confere o canal da Sabrina E do Chusky Beats Que foi o meu parceirão Que me mandou esse beat muito foda Eu dei uma mexidinha E eu acho que vai ter uma surpresinha pra galera No meio da música Eles já sabem que eu faço muito esse Eles já sabem Ah, é? Eu sou jeitinho, né? Eu sou jeitinho Então é isso rapaziada A gente vai ficando por aqui Um beijão no Floki E um beijão na Sabrina Obrigada, gente Até o clipe Valeu, tamo junto E falou Uhul Olha o acidente Olha o acidente Olha o acidente